Os pilotos Enzo Elias e Lucas Salles vencem as provas da Porsche XP Private Cup no Autódromos de Goiânia. O campeonato continua emboado. A passagem da Porsche XP Private Cup por Goiânia embaralhou mais ainda os campeonatos, tanto na Carreira Cup quanto na GT3. Na categoria de motor 4.0, Miguel Paludo chegou à penúltima etapa como líder e sai em terceiro nos pontos. No último sábado, a liderança passou para Werner Negebauer, mas no domingo, Marcel Miller saiu da pista sorrindo, com um segundo lugar que o colocou no topo da classificação. A vitória ficou com a atual vice-campeão, Enzo Elias, dominando a prova de ponta a ponta depois de largada pole. Pela GT3 Cup, Lucas Salles repetiu o triunfo da véspera e alcançou o Nelson Monteiro no alto da tabela de pontos. Vale lembrar que o regulamento da Porsche XP Private Cup determina os descartes dos dois piores resultados de cada competidor depois da última bandeirada do ano para apurar a classificação final do campeonato. Dessa forma, são múltiplas as combinações de resultados para desfecho dos títulos no evento suporte do GP São Paulo de Fórmula 1 em Interlagos, tanto nas classes gerais quanto nos subcampeonatos. Na carreira esporte, Renan Pizzi repetiu o triunfo da véspera. Na trofe, a vitória ficou com Nelson Marcondes, a sua primeira na temporada. Pizzi lidera o campeonato da esporte, perseguido por Cristiano Piquet. Na trofe, Eduardo Menossi permanece em primeiro. A vitória na GT3 Sport ficou para Marcos Pérez. Com o quinto lugar no geral, Ricardo Fontanari fez P3 e permanece na liderança da divisão, à frente de Caio Castro. Já pela GT3 Trofe, Bruno Campos repetiu o triunfo da véspera e reduziu a margem de Edu Guedes no topo da tabela de pontuação. Mais que isso, seu sexto lugar no geral foi o melhor resultado do ano de um piloto da categoria Trofe, na Porsche XP Private Cup, considerando as classes carreira e GT3. O desfecho do campeonato de sprint será conhecido nos dias 13 e 14 de novembro, dentro do evento de Fórmula 1 no Brasil. Antes, porém, os carros de competição mais produzidos no planeta aceleram novamente em Goiânia. Hoje acontece a segunda etapa do Endurance Series, com corrida de 300 quilômetros, na qual os competidores regulares do grid compartilham suas máquinas com pilotos convidados de outras categorias nacionais e internacionais. Tchau! 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 Tchau!